As severas críticas por parte do governo Bolsonaro, governadores de estados, ao fato de termos disciplinas como sociologia, filosofia, nas nossas escolas. Eles não reconhecem a importância desses campos do conhecimento humano para efetiva aprendizado e complementação do caráter, da forma de viver das pessoas. O Brasil, sempre que assume um governo de direita, há tendências para retirar dos currículos escolares essas disciplinas. Os governantes entendem, através dos setores da direita, que nossos jovens não precisam se preparar sobre a maneira como enxergam a vida e como atuarão para construir suas próprias realidades. Os movimentos sociais têm resistido a essas tentativas, mas a cada período, os setores da direita representam esse projeto. Ocorre que, quando o governante possui a formação filosófica e sociológica, terá postura em defesa dos interesses de todos os setores injustiçados, especialmente dos subalternos. E, quando a população tem essa formação, será resistente aos desmandos e às atitudes autoritárias, arbitrárias, que objetivam retirar os seus direitos. A preocupação levantada pelas pessoas que possuem as melhores leituras sobre a qualidade de vida de nossos lugares, os municípios, contradizem o interesse dos produtores da cidade. Quem são eles? Os donos das terras, as incorporadoras imobiliárias, os setores financeiros. Daí que tais setores que são privilegiados economicamente partem para agressão contra geógrafos, urbanistas, historiadores, filólogos, sociólogos e ambientalistas progressistas. Para a visão neofascista, o que interessa sempre é a manutenção dos privilégios e dos interesses privados. Tais setores da economia não entendem que, distribuindo riqueza, reduzindo desigualdade social, se consegue relações humanas pacíficas e bem-estar coletivo. Ao invés de todos receberem os benefícios da produção, da riqueza e das vendas, os setores privilegiados economicamente só desejam acumular seus ganhos pessoais, ficarem cada vez mais ricos. Até em situação de pandemia, se enriquecem ainda mais, enquanto milhares de pessoas vão ao óbito. Torna-se indispensável fortalecer as abordagens das ciências humanas nos municípios, nos estados e no país como um todo, em todas as suas regiões. Não devemos abandonar a formação técnica e profissional dos nossos jovens e adolescentes, mas é indispensável lhes garantir a formação humanista. É preciso garantir que a formação tenha a visão humanística e de solidariedade. Deveras, é necessário construir consciências que saibam se relacionar com os seres humanos, com os demais componentes da natureza, e lhes garantir a alternativa de uma sólida formação profissional. Não podemos continuar a conviver com tantas desigualdades sociais, com tantos impactos ambientais negativos, que poderiam ser resolvidos por um sistema educacional que objetiva em formar verdadeiros cidadãos. Mas isso efetivamente implica em mudança de costumes e mudança de modelo. Tem sido muito comum a afirmação, tanto pela direita quanto pelos setores das esquerdas, ressaltando a importância da educação como fator básico para corrigir as imensas distorções sociais, econômicas e ambientais existentes no Brasil. Nos momentos das disputas eleitorais, praticamente todos os partidos e candidatos, todas as candidatas, fazem proselitismo em torno da educação. afirmam que é preciso investir em educação, que é a educação que transforma as realidades. No discurso reconhecem a importância da educação e dos educadores, mas quando em situação de governo, tais elogios caem no esquecimento, são deixados como secundários, de lados, não se tornam prioridades. Mas aí está uma diferença fundamental entre direita e esquerda. O conceito e a formação que oferece a educação. Afinal, de qual educação se está falando? Qual é a educação que se está propondo? Os setores das esquerdas geralmente procuram fortalecer os conceitos, a pedagogia e a metodologia de Paulo Freire. Para esse educador, não há educação que seja neutra. Ou seja, o educando deve compreender suas realidades, sua realidade de viver, para assumir posições de melhorar como pessoa, como cidadão e o lugar onde vive. O indivíduo educando precisa se preparar para atuar em sua realidade, compreendendo que está comprometido com as circunstâncias nas quais vive. Daí a necessidade do indivíduo se tornar uma pessoa integral, completa. Assim é que se entende uma educação libertadora de formação de consciência das pessoas enquanto seres humanos. enquanto seres humanos e enquanto seres sociais. Esse é o projeto que faz com que as pessoas adquiram uma educação capaz de ser transformadora de realidade. As pessoas, transformadoras de realidade. Mas, nesse momento, nós não podemos deixar de comentar o que está acontecendo na América Latina. Não podemos deixar de comentar a importância da vitória em primeiro turno do Luiz Arce, na presidência da Bolívia. Depois do golpe aplicado contra as instituições na Bolívia, ao derrubar o governo Diego Morales, depois de se manter pela força das armas durante o período que antecedeu as eleições neste domingo, o governo golpista foi duramente impactado pelas eleições. A população boliviana demonstrou que tem o entendimento de que houve fraude nos documentos analisados pelas organizações dos Estados Americanos, a OEA, ao respaldar o golpe contra a população da Bolívia. Agora, mais do que nunca, a população boliviana deu sua efetiva resposta. Considera que o movimento para o socialismo, o MAS, será o legítimo governante do país. Portanto, uma população educada, uma população politizada, uma população que sabe enfrentar sua realidade, sabe também definir o seu destino. Salve o povo boliviano! Salve o movimento para o socialismo! Salve o MAS! A volta de Evo Morales! Até a próxima semana, companheiros e amigos! Tchau!